O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, reforçou que os R$ 600 não podem sofrer nenhum tipo de débito de contas anteriores quando chegarem na conta do cidadão. Se eventualmente está lá com o cheque especial em R$ 200 ou R$ 250, esse dinheiro não vai ser retirado dos R$ 600. A cada parcela de R$ 600 o sistema bancário vai contribuir, deixando ele intacto para que as pessoas possam utilizar para compras de alimentos, medicamentos, vestuário, aquilo que for do interesse de cada cidadão ou de cada cidadã.